Depressão me pegou, tentei escapar, não consegui A graça do meu 3 oitão, por querer eu engolir Depressão me pegou, tentei escapar, não consegui A sorte que meu 3 oitão, sem querer eu esqueci E quando eu deprimi pela primeira vez Perdi toda a minha vontade de viver Foi fazer uma terapia de manhã Vamos parar de falar sobre vida pessoal Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Que tiver sorrindo, feliz, tá? Eu não estou sorrindo e eu estou triste E Xuxa, por que você nunca me falou de antidepressivos? Eliana, por que você não disse? Todos os depressivos, onde estão? Na farmácia estão, só compra com receita, só compra com receita Por isso que tá bem caro Vou pedir, vou pedir Vou tomar, vou tomar Pra dormir tranquilo, pra dormir tranquilo Amanhecer e trabalhar, amanhecer e trabalhar Com Oxetina, Oxetina Onde estão? Aqui está Toma vinte e gota, toma vinte e gota Pra melhorar, pra melhorar Vela faxina, Vela faxina Onde estão? Aqui estão Quanto cê tá miligrama, quantos cê tá miligrama Minha mamacinha ainda não tá bom Aqui ainda não tá bom Matalopram, entalopram Onde estão? Aqui estão Eles se malucam, eles se malucam E se vão, e se vão Onde estão? Aqui estão Não faz nem efeito Não faz nem efeito Do jeito que eu tô aqui, cara Do jeito que eu tô aqui, cara Do jeito que eu tô aqui, cara Puta que pariu, cara Vamos pro react Opa, que é isso? A tua esposa vai virar e ela vai dizer assim pra você Preste bastante atenção No que ela vai dizer pra você Depois da janta Não frisar Que isso aqui é apenas uma excelação Preste atenção Não frisar Poxa, querido Eu queria tanto comer a sobremesa Sendo que hoje não tem nada Né, mocinho Aí você vai virar pra mim E você vai dizer sim O momento eu não tenho nada, querido Você pensou que eu ia esquecer de você? Meu irmão, a Nestlé Tem que contratar esse cara Pelo amor de Deus Se a Nestlé não botar dinheiro nesse cara Meu irmão, eu não confio mais em Nestlé Pois é Vou te falar Eu tô rindo pela Tamir Eu tô rindo pela Tamir Eu tô rindo e gostou Lelete, então Lelete Tamir Cara, eu achei pra mim Eu achei bom Agora eu tô surpreso Gente, Heineken Do trilha ter visto e ter achado engraçado Exatamente Gente, Heineken 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 É, pô Chatos, cara O que é isso? Cara Porra, é isso? Porra, nunca saiu comigo Caralho, Felipe Tito Conhece poucas pessoas Felipe Tito Qual é esse gênero aqui, Felipe Tito? Vem, ó Teu picolé do dedado lá Abriu uma sorveteria que feia o dedo Ele fez isso? Abriu Uma sorveteria, aí você bota a casquinha Feia o dedo dentro Aí tu enche de Nutella Aí tu corta o dedo forte O problema é esse, ó Você só corta o dedo Mas é uma delícia É obrigado Cortar o dedo? É, é, é É obrigado O Lula comeu um pouquinho O Lula comeu um pedacinho O Lula só experimentou O Lula só experimentou Deixa eu ver a cauda aqui, ó O Jorge, o teu vento tá boa Pau 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 Eu vou ter que me esfaquear Eu vou ter que me esfaquear Agora eu vou ter que me esfaquear Agora eu vou ter que me esfaquear Ah, tu esfaqueou meu amigo? Não, vai me esfaquear também Toma É o efeito da faca Oh, quando ele toma a facada ele rebola E se a faca entrar ele dá até o cu Tu vê como é É a faca dançante É a faca dançante Caralho, funciona mesmo Caralho, faca dançante é foda Ai, consegui retirar a faca Eu não consigo Porque ela pegou nesse braço Olha, que lindo E tira nosso ouro rex E sim, e tira nosso ouro rex Vai Olha o meteoro 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 E esse que é pouco O meteoro pro tirano Tá chegando O meteoro pro tirano O meteoro pro tirano Vai sim A gente merece mais um pouquinho Dinossau, dinossauro, dinossarinho Dinossauro, dinossauro Um pouquinho Dinossauro, dinossauro Peração Não, é mamãe Ai, chegou, vélocei, rápido Depois chegou Corre, bugueiro, bugueiro Pasta, quanto eu comi esse relógio? Cinquenta dábios. Não, tudo isso não. Vai perder a bandeira. Ele comeu! Cospa aqui, cospa aqui. Vomita igual a menina do carro. Calma. Eu sou um mágico. Eu gosto, eu gosto muito disso. Eu preciso urgentemente parar de comer, cara. Se não, eu vou engordar. Cada vez mais eu não aguento mais de engordar. Eu tenho que parar de comer. Meu pai cozinhava muito bem. Não é porque era meu pai, não. Ele cozinhava muito bem, disse por todos. Então, eu me lembro que a minha mãe falou assim, ó. Não é que pode... Ai, engolidinho de gordo. Daí que pode viria de 11 anos. Comendo cinco bifes. Tu já ouviu isso na morte? Já. Eu também, tu já ouviu isso também. Eu já. Vários gatilhos. Mas a melhor coisa foi quando eu soube que o Ed, a mãe dele mandou ele psicóloga, porra, que ele tava comendo as carnes da parmejana e deixava só o queijo e o presunto. Aí a mãe brigou com ele, que ele tava comendo os bifes da parmejana e levando a psicóloga e a psicóloga. Ed, por que que você tá comendo o bife da tua irmã? E a psicóloga perguntou pra ele. Por que que você tá comendo o bife da parmejana da tua irmã? Foi em pauta, cara. Foi em pauta da terapia, cara. Responde demais, poxa. Eu tenho fome. Eu não ia tocar nesse assunto com a psicóloga, não. Caralho, quando ela puxou, tadinho. Eu fiz pô. Aí é foda, meu amor. Meu amor. Por que era bom que sua porra com o bife, cara? Caralho, Montes, sabe o que que é isso? É magro. Criança magra. Aí, na moral, magro, filha da puta. Ó, tu não pode ser muito magro, não, tá? O seu cérebro gordofobia arrebessa. Ninguém peidou, foi o magrado. Ninguém peidou. Ó, não tá coxando de peido, não. Não tem cu, só tem um furio fedor. Magro. Ó, neném. É bom? É bom? Mas não gostei não. Não gostei não, mamãe. É minha vida, é minha vida. Meu Deus, que coisa linda. É a criança bolha de sabão. Gente, eu quero um desse. Viver dois. Que bom que tá nessa posição? Ele quer. Criança bolha de sabão. Criança bolha de sabão. Oi, papadinho. Poderia sair para brincar? Não. Eita, toma sabão. É minuando. Ele vai rodar de bagueira, faz assim. É, ele faz um... Ele dá um rotinho. E aquela bolinha deve ter saído com cheiro. Cheiro de leite maté. De nada. Cheiro de leite maté. Nossa, nossa. Cheiro de coalhada. Deixar um brigadeiro na geladeira. Brisadeiro? Brisadeiro? Brisadeiro. Ó a cara do pé. Eita, já tá inchado. Ele é claramente sargento. Ele tá parecendo... Ele é claramente sargento. Quase duas mãos no bolso. Só amiguista. Ele é claramente sargento. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é claramente sargento. Ele é claramente sargento. Ele é assim, ó. Quem sozão? Meu mesmo, meu mesmo. Só a gente que bate nos peitos do bandido. E o relógio cai. E o relógio cai. O relógio cai, caralho. Ele dá um tapadinho pelo relógio. O relógio. E aí, ó. Quebrou até o relógio. Ele borra. Quebrou até o relógio. Por causa de você, babaca. Por causa de você. Isso tá rodando até agora com a apuração, esse vídeo. Tá um pouco acima do pé. É do goido. Humido. É sobre isso. É sobre isso que a gente tá falando. E amor, amor. Eu passei muito por isso. Tá chorando ou tá rindo? Só que eu não ria. Eu chorava. Eu ia escrever no diário assim. Querido diário. Deus me ajude. Eu tenho 12 anos e tenho o mesmo peso do meu pai. Eu não aguento mais usar a blusa polo do meu pai e ele falar que tá largando. Meu irmão. E ele é regalado que você tá largando. Isso é verdade. Eu achei um diário mesmo escrito isso. Mentira. Eu tenho 12 anos e estou usando as mesmas camisas do meu pai. Ô meu Deus. Mas era isso a vida, gente. Horrível. E eu usava a camisa Feliz Dia dos Pais que eu dei pra ele. Era eu. Que menino. Carinha. Te amo, Dinho. Eu uso na camisa que eu dei pra ele. Esse é o meu menino. Aí é ele. Aí chegou um momento que quando eu ia comprar presente pra ele. Eu comprava uma camisa que eu gostava. Porque eu sabia. Ei, mas eu não uso essa cor, Dinho. Não, mas você vai usar um dia. Vai usar um dia, pai. Aí eu usar. Olha minhas blusas. Estão pegando minhas blusas disso aí. O Ed. O Ed. É isso aí. Mo'Volcon. O Ed. O Ed no provador assim. É. É, acho que dá. Papai vai gostar. Papai vai gostar. Tem dessa um pouco mais larga. Isso é eu com 12 anos. Meu Deus. E o pai falou, tá largando as minhas blusas. E hoje com 28. Tá bom, obrigado. Tamo junto, porra. Tá maluco? Vou botar meu amigo. Hoje eu tô com 38. Tá com 38, mas não parece. Olha quem tem 40 aqui, ó. Ninguém diz. Quem? Tu tem 40 anos. Em cada perna, 80 no total. Tá com 80 anos, é Roberta. Roberta não tem 80 anos, irmão. Ô, Humberta. Humberta sim. Humberta tem... Humberta. Humberta não tem. Humberta não tem. Humberta tem no máximo hoje 60, 50. É, 50 é Roberta. Minha tia Roberta. Minha tia Roberta. É isso. Minha tia Roberta tem... Agora Humberta tem 80. Qual foi o nome velho que você... Deixa pra lá. Próxima gente. Cássia. 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 É isso, era isso, cara. Obrigado, obrigado. 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 Filmara. Eu conheci um cara que se chama Zenon. Zenon, seu Zenon. Pô, maneiraço. Qual foi o que a gente... Acácio e outros... Eloi. Eloi. Seu Eloi é bom. O dia... Eu lembro o dia que tu falou Eloi. É. O dia que a gente pediu a salada com uns pedaços quadrados de queijo e presunto. E eu falei alguma coisa de Eloi. Eu falo Eloi. Presunto. Calói. Calói. Monarque. Eu adoro Monarque. Não corta isso. Olha, eu quero filmar. Alex. Michael Jackson, por favor. Michael Jackson, por favor. Nem precisava. Você sabe o que é Michael Jackson? Olha lá. Eita, que... Foi uma... Cabeça da menina. Eu senti maneiro. Ele levantou legal. Eu sei que é criança, mas tem uma cabeça. Vamos ser sincero. Quem é? Tu é lá de riba? Isso aí. Tem que falar Muléstia. Oh, meu Deus. Olha que cabecinha. Mas, ó. Deixa ele ficar em pé. Dá um pausa. Olha como ele levanta, gente. Olha como ele levanta. É muito maneiro. Muito maneiro. Tô. Olha. Presença. Agora, pausa. Olha o tamanho. É mesmo. Cabeça da mulher. Isso é real. Porque sem cabelo ali, a cabeça... Parece PK do Digimon, lembra? É, meu irmão. E se ele raspa a cabeça, ele vira aquele... Azul. Aquele azul de... É... Puta. Liz Muff? Pariu. Por que que eu tô fumando tanto? Megamente. Megamente. Ponto pra Lelete. Ah, Lelete, lete, 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 lete. Esse menino... Eu amei. O menininho cabeçudo. Ele parece... Sabe o quê? Se ele raspar a cabeça, ele vira aquele bebezinho do Rugrats. Os anjinhos. Lembra? Sim, o Tommy. É, meu irmão. 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 Eu era chato. Eu assistia criança. Sabia que é a mesma voz... Do... Então... Você também tem... Meu Deus. 40 anos. Você sabia que esse personagem era o Chucky? Ele tem a mesma voz do... Goku criança? Eu não consigo soltar o Kamehameha 10 vezes 90. É o Gokulico. Ai! Você é a minha vida, Gokulico. Oi. Eu amo o Gokulico. Oi. Eu amo o Ku. Eu sou o Goku. eu amo um cu também rapidinho o teu tempo na solidão das suas noites beber até cair desmaiado na cama isso pode parecer ruim mas não é ilícito se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir isso certamente parece ruim mas não é ilícito que eu digo eu o mesmo deve valer se ele em vez de cigarro fumar um baseado tem gente que já faz isso agora eu percebi que eu sou tipo um cara que bebe a beça e é proibido? e é proibido eu não sabia não é tipo o jogo do bicho que é ilícito também galera nem tudo que é ilícito é proibido é nem tudo que coisa lhe convém tudo é lícito mas nem tudo lhe convém e é o seguinte também tudo lhe convém mas nem tudo é lícito exatamente e é o seguinte também eu vou dizer uma coisa eu achei que eu tinha lembrado mas eu não lembrei a gente tá falando de maconha agora a pouco calma 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 o que a gente tá dizendo agora 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 o que eu tô falando agora eu falei eu sou um cara com água eu me sinto como se eu fosse um senhor um senhor com água um senhor você se sente o senhor? eu falei pra ele vim hoje com roupa de senhor ele veio com o de senhor eu não sei o senhor eu falei é de amanhã roupa de senhor ele veio assim ó igual aquele moço da pizza que joga dama na praça e também de Carlton Banks mas eu vou te falar meu irmão hoje o gato bilhão tá vim aqui fora o gafão melhor ai o gato bilhão para final mas tá bonito, tá bonito ele é sempre bonito sempre, sempre tua avó tá solteira? às vezes não é nem pelo i-fi quer jogar dama lá em casa? hoje eu como essa dama ele falou ele disse dama não pode dizer dama gente, desculpa gente, errei dame eu tô aqui pra pedir perdão quem me conhece sabe não tem uma música assim? eu estou aqui pra te pedir perdão sei que estou aqui pra te pedir perdão cabeça, dor, tá coração na mão desejo pegando fogo sem saber direito da roubarão de babê gordinho o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? então nós temos que chamar alguém que está preocupado você parece que você está preocupado não não conseguiu ler nada a peruca dela a presa no porta-mala ai, eu vi essa porra eu vi essa porra olha o policial rindo o policial pode rir, é? sabia não ele pode fazer isso? saia contra a lei, hein? é, o policial não pode rir não eu acho que foi um problema monstro que ela sequestra, né? cara, a peruca, cara porra, a piranha galera, não guarde a peruca no porta-mala o que que foi que ela falou? bem baixinha, ela falou haha, piranha haha, eu sou a cariaba, gente tu morro eu falei assim, é porra, piranha, não é maluco? a gente quer dizer bom isso, é ô piranha, velho uau, que susto, mina tipo, foda isso aí eu vi caralho cheiro de merda que devia estar ali, meu irmão terrível meu irmão, no primeiro ar um cheiro ensurdecedor vocês iam ter coragem de ficar esperando? meu irmão maluco não, o cara foi gritando pra dar medo nele é isso mesmo, né? é, é pra assustar foi aí que o Richard Rasmussen correu da piriroca? foi aí? caralho, mas olha como vem voado não, o cara acha que ele é tipo assim o gorilão é e esses caras que filmam negócio de animal é pica porque pro cara já é ruim imagina ir pro câmera do cara tipo Bear Grylls e tu nem aparece não tem prestígio, não tem prestígio nenhum eu nunca vi esse cara chegar e falar assim ô, sabe quem tá fazendo esse filme? é a câmera do Bear Grylls desculpa gente a galera diz, foda-se todas as câmeras que tão aqui ele não quis dizer isso não, mas não tem não tem o câmera ssssss a vida é uma mentira o padre do balão que triste o padre do balão olha se aquele último tivesse agarrado gente, alguém? tava aqui até hoje olha ó ó o padre puta que ganho 15 anos nada meu Deus muito emocionante pra gente muito emocionante pra gente não espirra em mim não, tá? pode cortar cara pode cortar cara, esse daí é muito triste é triste e outra é ninguém tem coragem cara, o trailer rindo pra caralho o trailer rindo pra caralho padre, vai dar merda isso aí ele morreu? ele morreu? morreu, até hoje não encontraram não, ele tá ainda voando com balãozinho murchinho esse dia ele passou buscando os periquitos ou com os periquitos ele come pomba ele come peixe vem quando ele baixa pra pegar peixe aqui no mundo ele tá igual aí, mas a vez ele fez assim ó parabéns a polícia milícia foi assim que o padre morreu pelo trabalho aí ele mora na casa do UMP autos e venturi autos e venturi muito obrigado senhoras e senhores fique agora com a trilha sonora de término do só um minutinho e aqui o Monk dançando se você vê o Monk na rua filmando alguém filmando alguém grave ele e manda pro e-mail do só um minutinho e marca no arroba do só um minutinho você vai vir aqui pronto, você vai vir aqui é então só dá 10 mil reais também e o Fokas vai dar 10 mil reais caralho o Diego o Fokas vai dar 10 mil reais? é, é isso que o Fokas falou não, não tem coisa ei, Monk então vai ser vai tomar no cu achei Monk vai tomar no cu o que é isso? tô filmando o Monk pra mandar pra vocês por meio você vai ganhar nossa gratidão filmando o Monk ele olhar vai tomar no cu isso ele tem que ficar ciente que você mandou ele tomar no cu fetas vivas